E tem a Avenida Paulo Filadélfia, eu tô aqui na casa de uma moradora, a água aqui caiu ainda um pouquinho, ela conseguiu pegar e guardar pra pelo menos lavar as roupas que estão aqui. A Viviane mora com mais cinco pessoas. Viviane, como é que fica a situação sem água esses dias todos, morando com criança pequena e tudo? Te confesso que é um absurdo, é um absurdo muito difícil mesmo. A gente com três crianças aqui, sem água, água pra nada. As descargas vazias, sem água pra fazer o alimento, sem água pra viver. Zerado, todas as reservas zeradas, muito difícil. Situação complicada demais pros moradores e nesse calorão, ficar sem água é ainda pior. Gente, imagina aí a casa suja, porque não consegue higienizar a casa porque não tem água. Então não consegue refrescar as crianças, as crianças com calor, muito sol. Esses dias mesmo o calor tá demais aqui, tá terrível. E ainda sem água, fica difícil demais. Muito difícil. A Embasa disse que o sistema integrado de abastecimento de água de Vitória e da Conquista está normalizado. Mas nos últimos dias, as temperaturas mais altas têm feito o consumo de água aumentar, provocando desequilíbrio no fornecimento das partes altas e extremidades do sistema distribuidor. A Embasa disse ainda que equipes da empresa estão trabalhando para equilibrar a distribuição de água na região da Urbizu. Muito bom. Muito obrigado.